Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN. Aqui é o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso, o objetivo, a ideia, a missão de trazer todos os dias no nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Questão da Banca Ameoski para a Prefeitura de Bandeirantes, Santa Catarina, Cargo Fiscal de Tributos, Obras e Posturas, Concurso de 2022. Podemos afirmar que a capacidade tributária seja o direito de cobrar ou o dever de recolher determinados tributos. Nesse sentido, em conformidade com o Código Tributário Nacional, é incorreto afirmar que a capacidade tributária passiva independe, talvez é só uma questão do tipo negativo, temos que encontrar a resposta errada. Questão negativa, aquela que eu gosto muito, porque ela nos traz aí três ou quatro alternativas corretas, corretas, serenas e resumidas, que podem ser utilizadas aí nos nossos estudos. Cuidado, amigos e amigas, que pergunta o que está errado e independe, né? A negativa ou denegativa, às vezes a gente pode se confundir, tá bom? Cuidado. A letra D de dado diz, independe da capacidade civil das pessoas naturais. Será que é isso? Certo, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, ou seja, um bebê de dois meses de idade, ele pode ser contribuinte para o imposto de renda, sabia disso? Depende da capacidade, né? A letra D de dado está correta, está perguntando o incorreto, hein? A letra B e a letra C são muito parecidas. Diz, letra B, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica. A letra C diz, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade profissional. Será? Inciso 3. A capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, as duas estão corretas. Confirmamos que o gabarito é a letra A. De achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importam em privação ou limitação dos exercícios da atividade civis, comerciais e profissionais, salvo da administração direta de seus bens e negócios. Aí o salvo, né? Em vez de salvar, ele afundou muita gente, né? Por que o inciso 2 diz, de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importam em privação ou limitação dos exercícios da atividade civis, comerciais e profissionais ou da administração direta dos seus bens ou seus negócios. Não tem nada de salvo aqui. Então, está errada a letra A, que é o nosso GABA. Espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar. na sua preparação. Deixo desde já um forte abraço e espero vê-los na nossa próxima questão, no nosso próximo vídeo. Valeu!